E aí, gadaiada? Ei, gadaiada, eu trouxe esse vídeo aqui que vocês vão gostar. É sobre o crescimento da indústria de motocicletas no tempo do Minto. É um crescimento recorde. Você lembra desse vídeo? Lembra não que esse vídeo aí passou despercebido, mas pra viver nada passa despercebido. Vocês sabem, né? É, eu trouxe esse vídeo pra vocês verem, pra vocês confirmarem os dados aí, segundo o Minto. Olha como cresceu a indústria de motocicletas no tempo do Minto. Bora lá, vai o vídeo. Quanto é que subiu, Mano? 45%. Olha só, curiosidade. No primeiro semestre desse ano, a indústria de motocicletas lá em Manaus, Zona Franca, cresceu 45%. Verdade. 45%, tá? Agora, eu tenho ajudado um pouquinho nisso aí. Eu tenho ajudado um pouquinho nisso aí. Eita, gadaiada. Agora vamos ver, sabe o quê? Os dados verdadeiros. Eita, boi, véi. Se for trazer os vídeos, é uma vergonha atrás da outra. Você já pensou que cresceu 45% só no primeiro semestre? Qual foi o crescimento anual segundo o Minto? Beijinho no chifre, gadaiada.